A palma da mão galera É a mais uma do Bailão das Antigas Tudo vai mudar em mim Só depende de você Sentimentos tenho em mim Tá no sangue, deixa assim Só as canções de amor me fazem Delirar de emoção Uma magia linda que aquece o coração Solta a voz que eu quero ouvir Eu quero uma canção O que me deram é o seu coração A palma da mão galera Sou uma canção Que libera as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Solte seu vento Sinta a liberdade De um bar, a crise em sua direção Está sentindo sonhos Mas se a crise virou amor Existe dentro de você Não existem regras pra viver Pra cantar comigo Está no sangue, deixa assim Só as canções de amor me fazem Terirar de emoção Terirar de emoção Uma magia linda Ao vento Sinta a liberdade Sinta a liberdade De um bar, a crise em sua direção Eu quero uma canção Estar-se de sonhos Estar-se de sonhos Faça transpirar o amor Que existe dentro de você Não existem regras pra viver Talvez Que você não gritou Grande emprega Grande emprega Obrigado.